Boa tarde, doutor Carlos, tudo bom? Tudo de bom, hein? Seja muito bem-vindo e é um prazer te receber no programa Sempre Melhor. Obrigado. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as causas, as preocupações que têm acontecido na terceira idade que não têm sido fácil, não é isso, doutor? É isso. Hoje é dia do amigo, né? Dia do amigo. É assim, as principais causas aí de problemas com idosos, justamente o envelhecimento. Então, o isolamento das pessoas levam muitas vezes a quadros de depressão, a quadros de memória, de alteração de memória e muitas vezes elas ficam isoladas, ficam em casa e vão perdendo a força muscular das pernas. e de todo o corpo e que leva a quedas, principalmente, que é um grande problema dos idosos. Dos idosos, né? Que no caso, você acabou de falar que a depressão, as quedas, de qual outro? Não, o isolamento, né? O isolamento em si. Em si. E tendo isolamento, atrai neles a depressão muito forte, que você disse. E pode chegar a que ponto? Olha, o isolamento é assim, a pessoa perde o contato com a família, o contato com os amigos, perde o contato com as pessoas mais próximas e fica cada vez mais triste, desanimado, sem esse ânimo e aí leva a esse quadro depressivo e muitas vezes, num avanço da doença, leva um quadro de memória, o Alzheimer, que aí é um problema gravíssimo. E doutor Carlos, conforme você está falando aqui para todos nós, o idoso em si, ele deve começar a praticar uma atividade física também, no sentido de uma caminhada, nessa idade, né? Com certeza, aliás, antes, já antes. Tem muitas pessoas que, ontem nós recebemos aqui também, doutor, que falou um pouquinho acerca da terceira idade, falou da segunda idade e da terceira, e hoje nós estamos abordando só a terceira idade. E as pessoas, elas têm que já se precaver, já se preparar aos 40 anos. Exatamente. E tem muitas pessoas, os adultos, que não se preparam aos 40 anos, achando que vão chegar com 60 ou 65 saudáveis, e não é bem assim, né? Sim, a gente tem que se prevenir. Então, pessoas que, assim, que fazem atividade física a partir dos 40, 50 anos, elas têm maior chance de ficar mais ativa, de ter maior força muscular para chegar na terceira idade, na velhice, com mais força muscular e evitar as quedas. E ao mesmo tempo, pessoas que começam a ficar isoladas, começam a ficar... Assim, longe das pessoas, às vezes os filhos saem de casa, ela fica sozinha. Esse é um grande problema, ela começa a ficar triste, perde o contato. A carência bate. Exatamente. Ainda mais quando vem aqueles filhos que são... Que hoje nós vamos ter um tema aqui a respeito de dependência química, com o doutor Sandro, que é o psicólogo clínico, ainda mais aqueles filhos que são dependentes do vício da bebida, do vício das drogas. Aí complica mais ainda, né, doutor? Complica mais ainda. Então, assim, aí é um complicador social bem grande, né? Então, aí precisa ter o suporte de outras pessoas da família para justamente dar o apoio para essa mãe, no caso, para esse filho que está com dependência. Mas, assim, então, o contato social é super importante. Manter o contato com seus amigos, manter o contato com seus familiares, ter uma... desde os 40, 50, a vida toda, né? Mas manter esse contato vivo, assim, isso vai trazer um envelhecimento saudável, vai trazer, e vai trazer com menos problemas, com menos depressão, com menos, vamos dizer, e com mais atividade. Quanto mais ativos você ficar, mais você vai evitar quedas, por exemplo, entendeu? Então, uma coisa leva para a outra, é assim. Entendi. Doutor, fala para a gente um pouquinho o que vem a ser a gerontologia. Bom, gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então, todas as pessoas que lidam com idosos, que estudam os problemas dos idosos, são os gerontólogos. Então, os médicos são gerontólogos, os psicólogos que estudam só questões da velhice são gerontólogos, fisioterapeutas. Ah, que legal. Então, toda essa equipe, por isso que fala gerontologia. Então, é uma equipe grande que trata com a gerontologia. Quando o problema do idoso, ele não vem um problema único, o problema do idoso vem múltiplo. Ele vem com várias faces. Então, e aí a gente tem que ter uma abordagem múltipla também, uma abordagem multidisciplinar. Por isso que a gente utiliza esse meio, então, utiliza vários membros de uma equipe para abordar esse idoso de forma mais saudável, assim. De forma a recuperá-lo, a reabilitá-lo. Então, por exemplo, um idoso que está com quedas, está caindo. Ele não está só caindo e precisa de alguma medicação. Ele precisa de fisioterapia, às vezes ele está com depressão. Tem isso também, depressão? Tem isso que leva a quedas. Uau! Então, ele começa a ficar desatento, deprimido, ele começa a ficar desatento, tropeça e cai. O corpo mole. Então, a gente tem que tratar a depressão, tratar a força muscular das pernas dele e dar uma abordagem. Às vezes, tem que dar um suporte social. Então, precisa, às vezes, de um assistente social para, justamente, ter uma abordagem ampla em todos esses aspectos. Nossa! E qual que é a idade certa de um idoso procurar um geriátrico? Olha, assim, a gente fala, a partir dos 40, 45 anos, para fazer uma prevenção, né? Eita, então, não vou nem falar a minha idade. E depois, para a gente... Eu deduzia que era depois dos 50, 55, não é não? Não, já antes. Já antes, doutor? Já, já pode. Fazer preventivamente, né? A gente já vai abordando as doenças preventivamente. Fazendo uma check-up geral. Exatamente, fazendo um check-up geral. O que necessita-se e precisa-se para o seu dia-a-dia, mais ou menos isso? É isso, exatamente. A partir dos 40? A partir dos 40. E aí, a gente vai abordando quais os problemas principais. Se controla uma pressão, uma glicemia que aumenta. E aí, a gente vai evitando que surja um problema mais grave lá na frente. Problemas sérios e graves, né? Exatamente. Olha, cara. E como você tinha falado a respeito do isolamento e também da depressão, pode ser tratado. A gentrologia, ela é uma equipe. Uma equipe, exatamente. Muito grande. Exatamente. Então, só de te olhar, eu já te vejo com um peso da responsabilidade seríssima sobre as tuas costas. Não, é assim. É que a gente já está, o geriato já está, assim, acostumado e treinado para isso. Essa é a grande diferença, né? Na geriatria. A gente já lida com uma equipe multi e precisa dessa equipe multidisciplinar, por exemplo, para avaliar uma memória do idoso. Por exemplo, a gente faz testes para avaliar uma memória do idoso. Então, não é só exames importantes, tomografia, ressonância e tal. Isso é importante. Mas também você tem que fazer um teste de memória para saber se a pessoa está falhando mesmo na memória e outra, se a causa é mesmo uma doença cerebral ou se é um quadro depressivo, por exemplo, que também atrapalha a memória. Doutor, a parte do esquecimento, você está falando agora aí, da memória, que é uma das mais importantes. Gera também no idoso o tal da... Sabe aquele idoso que é... Você fala uma coisa com ele ou com ela... Resistente. E ele fica... Resistente, doutor. O que é isso? É, teimoso. Teimoso. Minha mãe, ela estava assim. É. Minha mãe estava com 74 anos, ela estava nos assistindo nesse exato momento, lá do Rio de Janeiro. Um grande beijo e abraço para minha mãe. Um abraço para sua mãe. Ela tem 74 anos, mas eu comecei a perceber que há um ano atrás, doutor, a gente estava um pouco, entre aspas, sem paciência, porque ela estava teimosa e tudo que nós falávamos até mesmo de bom para ela, ela não queria acatar. É isso. Muitos desenvolvem esse jeito de enxergar a vida, entendeu? Querendo manter as mesmas regras que ela tem há 20 anos. É uma forma de controle da situação, né? Uma forma de tentar controlar a vida dela, entendeu? Muitas vezes ela não quer ficar dependente. Verdade. E aí, uma forma é, não, eu só vou fazer desse jeito, esse é o jeito certo de fazer e tem que seguir o jeito dela. E eu falava, mãe, mas está errado. Meu irmão também, mais velho, falava, está errado. E ela ficava chateada com a gente. É. A um ponto de parar de falar três dias e depois voltar a falar de novo. Isso, e dá muito conflito. Muito conflito. Muito conflito. Mas eu creio que alguém, o pessoal que está nos assistindo agora, esteja passando por uma situação dessa. Como resolver a situação, doutor? Então, tem que, assim, achar se tem alguma doença por trás disso. Primeiro, é um tratamento? É. Pode existir um tratamento, tá? Ah. É, assim, você pode, se tem um quadro depressivo, se tem um quadro de ansiedade. Às vezes, uma conversa com uma psicóloga para saber por que ela está, assim, tão resistente. O primeiro passo de um filho, no meu caso, agora, relatando isso para o senhor, é, o primeiro passo de um filho é chegar e já procurar um médico, geriatra? Ah, conversar, né? Se tiver, se achar que está ainda, a coisa está andando muito com dificuldade nesse sentido, eu acho que buscar uma ajuda médica, buscar uma ajuda multidisciplinar, eu acho que tem um grande benefício. Tem. Tem. Sim, a gente pode tratar uma depressão, tratar uma ansiedade, certo? Conversar, o que que ela quer? Às vezes, ela quer manter a mesma casa, manter o mesmo jeito de viver. A mesma postura. A mesma postura, não quer ir para a casa de um filho, não quer ir para a casa de um neto, entendeu? Ela quer manter na casa dela. E a gente vai entendendo essa dinâmica familiar para a gente chegar num acordo que é melhor para ela, né? Que é melhor para ela. Eu acho que o foco tem que ser ela, né? Os filhos visitarem, estarem presentes, mas com foco na pessoa, né? No idoso. É, e lembrando que os filhos não podem se ausentar nesse exato momento. Nunca. Nunca. Tem que estar sempre presente. É negligência, né? Negligência e também estar sempre presente, trazendo sempre uma palavra de carinho, de conforto para esse responsável que é o idoso. Exatamente. Doutor, fala um pouquinho para a gente a respeito do Alzheimer. Então, Alzheimer é uma doença grave, né? Gravíssima. Gravíssima. Ele, basicamente, Alzheimer é um esquecimento, né? A pessoa, o primeiro sinal dele é um esquecimento. Mas é um esquecimento que começa atrapalhando as atividades de vida diária. Então, a pessoa que ia no banco, não consegue ir mais, ou que está com um processo de falhas, alguma coisa que ela fazia e que ela está deixando de fazer. Então, é um comprometimento da memória que afeta exatamente as atividades do dia a dia dela. Certo? Então, é uma doença que, assim, 7% dos idosos pode ter. E o fator de risco principal é a idade. Quanto mais se vive, maior a chance de ter. Certo? Então, pessoas, assim, que vão vivendo 90, 100 anos, elas têm uma grande chance de ter. Certo? Mas aí eu te pergunto, todos nós, no meu caso, todos aqui que têm 30, 35 anos, ou então 40, que estão aqui na produção, aqui no estúdio de hoje, todos nós vamos chegar a ter o Alzheimer ou nós podemos nos precaver dessa doença? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A questão é, principalmente, quando ele começa precocemente, entendeu? Já a partir de 65 anos. É, a partir de 65. É. Que pra mim é uma pessoa jovem, assim. Sim, sim. 65 anos, a pessoa ainda é produtiva, tem um contato social e tal. Se começa a doença aí, aí é um perigo, assim, é um problema que, por quê? Porque, em média, essa doença dura em torno de 12, chega a 20 anos. O Alzheimer? O Alzheimer, é. 20 anos? É. Oh, doutor, tudo isso. E aí, tudo isso. E aí, vai, e isso vai levando ela a ficar incapaz cada vez mais pras atividades. E na dependência de alguém. E na dependência de alguém, dos familiares. Então, é uma doença que tem, assim, hoje em dia a gente tem tratamento. Tem tratamento? Tem, assim, a gente tem um tratamento pra estabilizar a doença. Estabilizar a doença. Pra ela progredir. Em quantas porcentagens, mais ou menos? Olha, 40, 50%. Até 50%. Exatamente, a gente consegue manter estável, né? E, mas, como é que a gente faz pra prevenir, né? Que eu acho que é o que as pessoas perguntam. Vou te perguntar isso agora. Como é que faz? Nunca, você falou que para procurar, uma idade certa de procurar um geriatra, é a partir dos 40. É. Então, já vamos aí, pessoal, procurar o geriatra agora. Você já completou os 40, está perto de completar 40 anos. Ó, doutor Carlos é a solução, abaixo de Deus. Então, é assim, é manter-se ativo, atividade física, atividade mental, mas não só atividade mental, uma única atividade, mas várias atividades, aprender coisas novas, mesmo depois de 40, 50, 60 anos, aprender uma atividade nova, fazer alguma atividade diferente, cuidar da audição. Ah, é muito importante. A audição leva ao isolamento social, entendeu? A pessoa que está com a diminuição da audição começa a ficar mais isolada, que a gente fala embotada, só olhando para si, entendeu? E para de olhar, de ver o mundo, quer dizer, de ouvir o mundo, de ter contato com as pessoas. Então, isso leva a esse, vamos dizer, isolamento, mais uma vez, que é um fator de risco para a demência, né? Nossa! Então, a depressão também é outro fator, entendeu? Tratar a depressão, entendeu? Sair desse quadro depressivo. Depressão também é um fator de risco para a demência. Então, tudo isso são fatores. E controle das doenças crônicas, por exemplo, controlar o diabetes, controlar o colesterol, controlar a pressão, né? São todos esses fatores juntos, por isso a importância da prevenção, dos 40, 50 anos, começar já controlando essas doenças e, ao mesmo tempo, mantendo-se ativo, fazendo uma atividade física, junção desses fatores, a gente consegue diminuir a chance de evoluir para o quadro de demência. Entendi. Aí, doutor, entra aquela perguntinha. O Alzheimer é hereditário? Então, uma parte dele, sim. Existem alguns, geneticamente, a gente detecta alguns fatores genéticos que, vamos dizer, leva para a família. Então, famílias que têm, desenvolvem vários quadros, várias pessoas da mesma família desenvolvem o quadro demencial. Mas, assim, isso não quer dizer que você, essa demência, vamos dizer, que mais ocorre na família, com história familiar, é ela que ocorre abaixo de 65 anos. Então, as pessoas desenvolvem a doença antes dos 65 anos, em média. Então, 60 anos, então, mais precocemente para a gente, entendeu? Então, assim, isso é só uma pequena porcentagem das pessoas com Alzheimer. A grande maioria desenvolve a doença depois dos 65, 70, 80 anos. Como eu falei, a idade é um fator de risco principal. Quanto mais se vive, maior a chance de ter, certo? Mas, por isso que a gente tem que sempre, quando chegou nos 80, manter-se ativo, manter-se a cabeça ativa, manter o contato social, o contato familiar, que isso vai manter o seu cérebro ativo e vai evitar também que tenha, desenvolva o quadro de Alzheimer. Doutor Carlos, resumo. Vamos ver se entrou nessa caixola aqui. Pessoal, para que nós venhamos evitar esse esquecimento, para que nós venhamos evitar a doença do Alzheimer, para quem tem aí, ó, dos 40, começou, completou seus 40 anos de idade, vamos aí fazer o quê? É, atividade física, é, trabalhar sempre na nossa alimentação. Alimentação, foi um fator importantíssimo. E algo muito interessante, que eu não sabia, estou sabendo agora do senhor, que é a respeito da audição. Da audição, cuidar da audição. Quando você fala audição, é aqueles que botam fone de ouvido e ficam ouvindo som muito Exatamente. São músicas muito altas. Exatamente. Põe o fone de ouvido e o som alto leva à perda auditiva. E, assim, aí, mas é cuidar, tem pessoas que não percebem, vão indo e não percebem essa perda auditiva, não usam aparelho e quando vai usar aparelho, já não querem mais, não se adaptam, porque já perdeu muito a audição, entendeu? Então, também tratar precocemente isso, entendeu? Entendi. E prevenção, como você falou. Prevenção. E também, quando você fala a respeito de ocupação na mente, você falou alguma coisa ligada a isso, ocupação na mente, é mais o que as pessoas em si, costume da leitura, não aquele tipo de leitura, não que o jornalístico não seja cultural, mas não é bom a gente ficar absorvendo só coisas negativas. Exatamente. Mais ou menos isso, doutor. Tem pessoas, é, exatamente, ficar só, então, não fazer uma coisa só, né? Então, ficar muito preso a essas notícias só de violência é muito, mas muito. Na doença? Com certeza. Porque traz ansiedade, traz nervosismo, traz raiva, certo? E aí isso leva... Estresse. Estresse. Isso aumenta a pressão, isso piora o diabetes. Então, é um monte de fatores. Então, assim, manter esse ativo e manter, assim, fazer coisas diferentes. Então, ler, ler bastante, leitura. Ler bastante, ler, leitura. Assim, tem pessoas... Escrita, palavras cruzadas. Tem pessoas que adoram fazer palavras cruzadas. E a mãe ama palavras cruzadas. É ótimo, é ótimo. Mas, assim, não é só fazer palavras cruzadas. Tem que fazer palavras cruzadas, fazer outras atividades para diversificar. Entendeu? Senão, a gente fica no automático. Até na palavras cruzadas. A gente fica no automático. E aí, o automatismo é ruim. É ruim. É ruim porque a pessoa para de pensar, para de refletir. Então, a reflexão é importante. Então, estar e aprender uma coisa nova. Aprender a cozinhar, aprender a fazer alguma outra atividade. Uma língua. Aprender uma língua, um idioma. Olha aí, que legal. Então, é isso. Doutor Carlos, que papo bacana. Muito produtivo. Maravilhoso. Aprendi muitas coisas contigo. Já vou te procurar. Tá, xa. É um prazer. Doutor Carlos, você pode deixar aí a sua última dica, pessoal de casa. E aproveita também o telefone de contato, o seu Instagram. Fica à vontade. É, assim, acho que a minha dica é manter-se ativo. Manter, assim, fazendo coisas novas, tendo um apoio familiar, assim, ter um contato familiar sempre, tá? E cuidar, se prevenir, cuidar das doenças que ela vem com a idade, tá? Cuidar da depressão, tratar a depressão. E, assim, você vai conseguir viver uma vida melhor, mais saudável. Ok. Ok. Falou e disse. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo aqui. Tá jóia. E essa tarde foi bem proveitoso. Tá jóia. Muito obrigado.